Fede do Rato Cremozinho tá fazendo, pô. Camisinha, né, macho? Ó. Giazinho? Fasca Giazinho, pô. Sabe pra quem é isso? Tô me acessar com a mãozinha comigo. Cadê o meuzinho, bosta? Você tem parado? Tem! Bosta de tudo, é o cara bom. É o cara do velho. Não, você tá com onde, pô? É o cara do velho. E é o pé de ganhar roubando. Perdeu, carai! É o pé de ganhar perdendo, pô! Eu aprendi a ganhar roubando. Perdeu, carai, que roubando. Eu aprendi a ganhar perdendo, gente. Eu aprendi a ganhar roubando, subi matando e nunca... Gente, ó. Sabe pra que é isso aqui? Olha, ó. Só no meio dessa casa. Você puxa uma camisinha dessa. Você tá querendo também o meu cozinho? Ah! Como é que ela faz lá? Ei! Dira o que tu? Vem cá! Vem cá! Disseram, disseram... Que eu tava no fundo do poço! No fundo do poço! Só vou eu! Que desço! Que desço! Bebo água! Subo! Subo! Aí me trago água! Pra quem duvidou que eu ia ficar lá embaixo! Aí mesmo! Aí mesmo! Aí mesmo! Ela descendo... E olha o que é um peixe! Desce no fundo do poço! Fica lá! Bebe um pouquinho d'água! Sopa! Ainda sopa com o balde! Eita! Fôlego da peste, viu? Tá vendo aí, meu amigo? Tá vendo aí? Deixa eu... Deixa eu... Parece uma feio! Olha! Muita gente esperou! Eu e Cremozinho, né? Eita! Eita! São Zé Ruela! Tata Tic Dã! Eu te... Eu tô falando... Eu quero fazer uma frase dessa contigo amanhã! Não! De coração! Não peça não, rapaz! Na humanidade, não... Eu aprendi! Ganhar perdendo! Satanás! Eu aprendi! Ganhar roubando! Subir matando! e nunca desistir. Esse bicho é preso. Um monte de gente tá respondendo em cremosinha. Esse é o primeiro vídeo no meu canal. Se tu quiser, mas não quiser, não tem nada não, pô. É mesmo. Corta aí, pão. Ah, ah. Eu vou chegar aí. Tu é fono. Um cara que representa o Nordeste aí. Eu vou chegar sem dúvida. Por vídeo, sempre vai por vídeo, viu? Não, deixa pra vir, cara. Eu sempre fui... Admirei esse cara, boé. Tava contigo já, pô. Mas agora ele é fuleto, pô. É um queima-rusca da peste. É um queima-rusca, pô. Mas assim mesmo, né? Tamo junto agora, cremosinha. Ele pegou um melzinho aqui por lá. Tá batendo punheta. Não quer se bater punheta não, pô. Eu tô ouvindo aquele reflexo do bicho aqui. Satanás. Vamos fazer o vaquinho, pô. Ó, gente, vai doar isso aqui, essa bolsa. Vai doar. Viu? Vai doar essas roupas aqui também. Vai doar. Vai doar. Conseguir? Raspadinho também? Raspadinho? Vai doar essa gachinha, bombocas. É bombocas. É. Fazer o vaquinho. Escuta pra galera. Só vamos botar aquela música que a gente gosta. Eu vou apenas subir dessa. Volta agora então. Como foi? Esse tempo também vai doar, cremosinho. Vai do minha vida. Vai do minha vida, ou seja. Tá bom? Eu não gosto disso. Vai do nada. Raquel, eu fiz live com tua mãe por esses dias. Você viu? Tô entrou na live, foi? Entrei. Eu vi. Bichinha, né? Eu gosto muito por vocês. Obrigado, mano. De coração. Obrigado, mano. De coração. Obrigado, mano. De coração. Sou muito fã do seu filho. Independente da menina que ele quer tudo. Depois o golpista é menino do Zimbú. Eu não sou golpista não, pô. Muita gente diz que eu não sou golpista. Não, a gente tem muita cara de golpista. Você tem vários. Você tem rato não. Calma, escuta aí. Eu vou botar essa música. Ele vai botar, mano. Vou tirar a moda dos direitos, né? Dos direitos. Pra não dar o copyright. Que eu preciso tirar também. O copyright, né? O negocinho, viu? E acompanha aí. Vocês vão ver pra onde é que nós vamos agora. Nesse estande. Vai acompanhando lá aí. Os compadres tamo aqui já. Leram um cafézinho pra Lorena. Eu sou muito romântico, cara. O Melo merece. A gente tá no computador show muito, velho. Sério, eu me apeguei bastante a ela. E tô felizão, né, velho? E aí? Eu vou botar esse café aqui. É pra André. Ah, desculpa aí. Pera aí, já falo com você já. Rodolfo, já te ligue. Você vai botar esse café lá mesmo? Lorena. Deixa eu botar esse café aqui. Eu vou conversar, pera aí. Tá, eu vou botar essa. Onde é, meu amor? Está bem? Dormiu bem. Dormiu bem. Quer tomar um cafezinho? Aí escorralo os dedos pra engolir as bactérias. Comora. Levanta aí. Estou sem um surprezinho pra você. Fica comendo deitadinha. Tá vestida, né? Tá. Por favor. Tá vendo, cara? Na cama, velho. Porra. Já recebeu o café na cama, velho? Porra. Ai, não. Então, se você tá privilegiada, com a mão de sua vida chegou. Aí eu trouxe pra você. Eu acordei cedo aí, filme, deu muito tarde. Eu não sabia se você gostava disso, mas eu lembrei que você não gostava de cor de carne. Isso aí eu lembrei. A maçã não precisa comer e tem um talo tão grande aqui dentro. Você viu? Um talo tá muito grande. Toma um café com leite. Não toma um café com leite, não. Bicho tá fumando, amigo. Nunca a gente vai acertar tudo. Já disse aqui a doce no seu amor. Então a gente falou pra ele que o quanto ele adoçasse, representava o amor de vocês. Ele deixou isso aqui, o negócio doce. Doce. Será que você não toma, velho? Por quê? Tu não gosta de café? Porque muitos anos na minha vida eu tomei café com leite puro na mamadeira e depois teve uma vez que eu fui tomar e não conseguia mais tomar. Aí tu me só café puro? Ah, não sou acostumado a tomar nem leite. O café você toma? Só o café? Um pouco. Mas você vai comer sozinho. Eu não gosto ainda. Aí vai com esse café. Eu vou tomar mais tudo. Eu nunca tomo mais. Eu não tomei mesmo café. É o quê? Você come tão bem, é bonitinha. Bonitinha é bonita, viu? Não vai achar ruim, não. E aí, vai comigo? Porque eu não tinha feio arrumado. Tá preparado de arrumar a mala pra ir comigo? Uhum. Eu vou sequestrada pra algum lugar desse país, velho. Vai ser sinistro. Vai ser altos aventuras aí vocês. Nossa senhora. Coma. Peraí, o Henrique. Mas não é pra ela o café não? Não é pra ela o café não? Não é pra ela o café não? É mesmo. Pode comer. Não é pra ela comer. Não é pra ela comer. Eu não sou acostumada a comer de manhã. Só come o milho. Milho, milho. Já. Como aí, gostinho do meu. Sabe o que é mesmo, né? Claro. O sabor, o sabor. Não dá o gosto do sabor. Gosto do sabor, não é da gente dele, só o sabor. Mas tá gostoso. Tá, é o fim, né? O que, pronto? Uhum, deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Te juro pra gente fazer isso aí. Ai, ficou sério. Tá um pouquinho. Já docei tão bem, porra. E já diz o quê? A doce do seu amor, tá aí dentro. Metei açúcar, metei açúcar. Colocou um monte de açúcar e ficou... Bebeu quase o café todo pra testar, pra ver se tava doce. E as quatro tá de açúcar pra você. Você tá feliz que eu tô aqui? Uhum. Jura? Eu tô com sono, mas não sou. Você tá entendendo. Eu tava falando pra galera. Eles têm que valorizar muito, porque a gente foi dormir muito tarde. A gente tá aqui já gravando. Eu acho que eu fui dormir sete horas da manhã. É? Eu tava editando o vídeo. Eu fui dormir oito. Cê tá falando de mim mesmo? Uhum. Que saudade, cês tão juntos, Satanás. Ele tá ainda nessa, faz dez dias já. Saudade era ontem quando cê tava em São Paulo. Ei, não caiu a ficha não pra quem não. Quê? Não caiu a ficha não pra quem não. Caiu a ficha não. É o fresco, é boy. Não é certo mesmo. É tipo doido de calhado. Eu fui pra uma santa esses dias. E a galera apoiou. Disse tem que ir. Menino do embura na hype, na hype, na hype. E eu tô de volta. Ela já vai viajar, mas eu vou levá-la lá. Vamos pro Nordeste. Amorzinho, meu amoginho. Ai meu Deus, meu amoginho. Amorzinho. 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 Amorzinho, amorzinho. Amorzinho. Não? Não. Vou tomar leite logo. É porque eu tenho medo de eu não botar. Aí tem que tomar leite não. Ah, pois eu tomo. Quem tomo é eu. Cê nunca tentou um leite pra um peito da cabra, de uma raca, antes? Já. Já, pôno, né? Muito mal. Eu não tomo não. Hum? Não tomo não. Oxi. Mas cê não pode comer a carne, mas tomar o leite na daia não. Mas eu não sou acostumada, eu não gosto muito de leite, entendeu? Tipo assim, ó, o que eu como de carne... Eu sou viado, não amar leite. Sou viciado. É? Tirar leite da mamada. Você quer leite, é? Quer? Vem cá. Ai, dedo. Quer leite? Vem cá. Calma. Ele, mas a maçã não quer se comer não, velho. Olha o tamanho do talão. Do pinté. Que tá lá menino e pronto. Menino do imbu viúvo. Fica viúvo. Mais uma maçã? Hum? Você come? Pé. Fátio dentifica no tal da maçã, macho. Você quer comer maçã? Gente, obrigado mesmo por ter apoiado a gente aí. Tô muito feliz de estar com a minha comadinha do lado dele. Ixi. Maçã ou não? Gosta? Uhum. Gosta mais de maçã? Você não exclui pela maçã já, macho. Você tem que levantar pra ver que tem mais o dedo. Ele tá maravilhoso lá fora, hum. Se levanta. Olha o sol e você pegar de mão dada. Vamos lá dar uma olhada? É uma piscina. Vamos lá ver lá fora? Pega, pega aqui. Não, pega você. O café é meu, né? Esse café tá bom, hum. Meu coração, humildade mesmo. Valeu, cara. Obrigado aí. Eu sou tipo o cara da mata, tá ligado? Obrigado por tudo, cara. E aí, meu? Bora, mano. Eu tô indo a pegar uma mulher, hein? Acorda cremosinho. Acorda cremosinho. Acorda cremosinho. Acorda cremosinho. Acorda cremosinho. Acorda cremosinho ali. O vídeo é do menino do Imbu. Sabe de cremosinho, o vídeo. Agora deu uma péssima. Acorda cremosinho. Queim na mosca. Acorda cremosinho. Acorda cremosinho queim na mosca. 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 Gostou? Nem café ela toma. Nem com café, nem com pão. É lasqueira mesmo, né? Então, gente... Vem cá, meu amor. Gente, obrigado por ter apanhado eu e a comadra Lorena. Tô muito feliz. Se você gostou, deixa um joinha. Se quer mais vídeo com ela em Papi, viajando o mundo todinho, deixa um joinha, né? Uhum. Um beijo. Um beijo.